Dos nossos animais e também dos pets, mudança de temperatura, clima seco, todos nós já percebemos os reflexos disso. Agora com os animais também não é diferente. Por isso a importância de manter o seu pet hidratado. Muita água para o seu bichinho. A reportagem é da Juliana Dariva. Eles são carinhosos, companheiros e considerados os melhores amigos do homem. A semelhança com nós humanos é grande até na hora de descuidar da hidratação. Eles bebem menos água, sobretudo no período da manhã. Geralmente no verão eles acordam já para tomar água, agora não. Então o que eu faço? Antes de ir para o trabalho eu olho que eles tomem água e depois eu vou embora, senão eu não vou. Inês é dona do Obama e do Logan. Para evitar problemas com a saúde da dupla, na hora do passeio, por exemplo, não tem como esquecer a garrafa de água. O clima acaba ficando mais seco no inverno e a umidade relativa do ar em alguns períodos também fica abaixo da média. E assim como os humanos, os animais acabam bebendo menos água. A gente vai conversar com o doutor Maurício que vai nos dar algumas dicas. Doutor, como incentivar o animal de estimação a beber mais água no inverno? Bom, realmente essa época é uma época importante e o pessoal deve tomar cuidado e ficar atento para o animal não desidratar. É interessante a gente manter na nossa casa, na casa da pessoa, o potinho de água, ter pelo menos duas opções para o animal tomar água. Geralmente a pessoa tem um potinho só em casa. Então você está colocando duas opções em dois locais diferentes. Às vezes o animal fica com preguiça ou não quer ir lá longe tomar água. Então isso estimula ele estar mais próximo do animal, estimula ele tomar mais água. Entendeu? E qual é a quantidade ideal para o bichinho? Existe uma média que o animal, é interessante ele tomar por dia, de 50 a 60 ml por quilo. Entendeu? Então mais ou menos para o pessoal ter uma ideia, um cachorro de 10 kg deve tomar uma média de 500 ml, 600 ml por dia. Entendeu? É um padrão assim para a pessoa não ficar em descuidar. Se por acaso o animal estiver tomando bem menos que isso, ou ao contrário, tomando mais do que isso, é sinal de alguma coisa que está errada. Então ele deve levar o animal ao veterinário para poder ver se tem alguma doença, se algum outro tipo de... que pode estar ocorrendo com ele nesse momento. Isso é verdade mesmo? Que assim como nós, eles acabam sentindo menos sede no inverno? Isso é verdade, né? Os cachorros, né? O clima fica mais seco e realmente eles, assim como a gente, acabam tomando menos água mesmo. Entendeu? Agora no caso dos gatos, isso ocorre não só no inverno, mas também no verão. O gato é um animal que toma pouca água. Então também a gente deve ficar atento para colocar também vários potinhos de água espalhados pela casa, tanto para o cachorro quanto para o gato tomar, ter aquela quantidade ali de água à disposição, água limpinha para ele tomar, né? E ficar bem hidratado. E fica o alerta. Nos primeiros sinais de desidratação, procure um especialista. O animal, ele fica apático, né? Você pode reparar aqui nos olhos, os olhos vão ficar bem secos, né? Vão ficar com aquela aparência ressecada, né? A própria mucosa aqui da gengivinha deles vai ficar um pouco ressecada, sabe? E você também pode reparar na quantidade do xixi. Vai fazer pouco xixi e aquela coloração escura, sabe? Um xixi bem concentrado. Isso pode ser um sinal de desidratação. E pode agravar? Isso mesmo. A desidratação, ela pode atrapalhar o animal, pode levar a um problema renal, né? E outras coisas que podem alterar no organismo deles.